Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com um novo vídeo e hoje eu tô aqui com o nosso novo membro do canal, o Biscoitinho, é que ele tá com a skin de bacon, porque a gente tá na nossa conta secundária, mas fala, oi aí, vai. Na real, a minha, aliás, oi, gente, na real, a minha terceira idade, sei lá como isso fala, mas tudo bem com vocês, a gente começou uma nova série e o nosso objetivo é chegar ao Level Max. É, Level Max no Biscoitinho, só tenho nem na conta principal, mas tudo bem. É, eu tô Level, eu já tô Level Max na minha primária, mas como eu não tenho mais nada pra fazer, eu quero ajudar a Júlia e começar uma série pra vocês se divertirem e assistirem, e é isso aí. É, gente, então, vai, ensina pra gente aí como chegar em Levels em um episódio. Em um episódio, primeiro, não usa o dobro XP em um país, tipo, qualquer ilha. Primeira ilha não usa. Você vai usar o dobro XP agora só na ilha Skypiea e na ilha do Vulcão, ok? Ok, qual código tem que usar agora? 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 Agora nenhum, bora upar agora nenhum. Chegar na jungle, bora derrotar o boss, porque a gente upa um bastante level, então bora começar a missão, mas não usa o dobro XP, porque não é todas as ilhas que são pra usar, porque isso acaba atrapalhando o dobro XP, porque depois você fica sem. Ainda tem que guardar pro tier de tal. Pô, o cara não deixa, véi. Pô, mas ele não te dá dano, mas tá em sempre, zonco. É, o cara não deixa eu upar. Ele fica matando os bandidos. Vem nesse lado aqui, ó. Ai, peraí. Esse cara... Consegui matar um. Já matei três. Então, Level 2. Nossa, mas já tá Level 2, gente. E nem acabei a missão, viu? Eu também tô Level... Não, quase Level 2, né? Ah, de início, upa, defesa e mili. É, gente. Olha, em status, eu não sou muito bom, não. Mas eu sei, bom, eu já tô Level 5. Bom, em status, defesa e mili. Soco e defesa, né, mano? Soco, na verdade, eu acho que é vida, né? Soco, eu pus 7 e em defesa, 7. Defesa... Ah, não, soco é energia. Soco é energia e defesa é vida. É, né? O que é bem óbvio. Mas que soco era energia? E bom... Caraca, mano. Dá uns aí. Caraca... Ah, eu acabei de terminar a minha. Caraca, mano. Eu ganhei muito ponto, sério. Tô Level 5 já. E é, né, galera? Agora é bom a gente conseguir uma logia. É. Aí a gente vem, né? A gente sai dessa ilha leve... A gente pode sair 10 ou 15, mas 15 é melhor. Então, bora aqui. É, então, pera aí, né, mano? Meu Deus, velho. Tá aqui o bandido pra Narnia. Tá bom, bora tacar o outro. Narnia é tipo um centímetro, mas... Ó, já amentei o master de volta. Eu, novamente, não queria ter nascido um minke, porque o minke é muito horror. Gente, e se vocês, assim, jogarem jogos hoje, vocês podem ajudar a gente se vocês quiserem, por exemplo. Girar uma fruta, mas só se vocês quiserem. Ali, Júlia, tem um. Lembrando desse lado também, tem. Tem do lado e do outro lado também, né, mano? Mas... Eu ainda preciso matar dois. Opa, level 6. Eu só preciso um. Ainda tem três status, bora lá. Do level 9. E, galera, upa vida, porque é bom. Nossa, já tá level 9. Meu Deus do céu. Ah, vamos comprar uma katana. Você tem mil de dinheiro? Eu tenho 767. Apesar, eu não vou comprar, não. Acho que não ia valer a pena, não. Não vou ser espadachim. Mano, eu quero ser espadachim na minha conta principal, mas eu não consigo. Eu vou falar, é ruim de upar, espadachim. Nossa, a fruta mais cara da loja é a corte. Meu Deus do céu. É o quê? Eu tô... Eu tô... A corte é a do banco. Eu parei aqui só pra ver o que tá na loja. Júlia, você viu uma bunda? Come. Porque bunda é muito bom de upar. É a melhor fruta pra upar. No C1? É... É boa, mas no C2. Mas no C1 também é bem boa. É porque no C2 você consegue despertar. É, né? A de bunda é a mais difícil. Pois é bem. Então, eu vou level 8 aqui. Bora upar mais os status. Eu tô level 10, porque... Não sei mesmo, eu tenho que upar status ainda nenhum. O B, eu tô focado aqui nas missões. Deixa eu... Eu já tô aqui matando os bichos de novo. Quer saber? Eu vou comando em... E soco. Bate aqui. Porque vai ajudar muito. Bate nele. Aí, ó... Começa a porradaria. Usa poder. Bate, 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 bate. Bate. Matei um, matei outro. Level 9. Tá quase lá. Level 15 e a gente sai. O quê? Você tá aqui level mesmo? É, 11. Caraca. É porque eu fui ver a loja, as frutas que estavam, e eu acabei limpando. É porque eu tô ainda level 9? Nossa, eu só queria ter nasci. Eu só queria ser minke agora. Eu nunca tenho sorte. Cara, eu não tô te vendo, você é um pano, cadê? Eu tô lá pra Narnia juntando bandido pra depois meter a porrada em todo mundo. Isso que eu tô fazendo aqui, tá? Nossa senhora, mas vai dar trabalho esses daqui. Calma, calma. Hum, meu Deus do céu. Gente, tem que usar poder, né? Porque se não eu morro, eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai, meu Deus. Nossa, faltando um. Aqui, eu tirei bastante vida. Agora eu consigo viver. Agora eu consigo. Oh, nossa. Consegui na cagada. Já me mandaram pra jungle level 10. É, pra mim também. Mas eu não vou ir porque eu não vou solar os bichos de lá. Os makas. É uma maca level 14. Então, bora lá. Mano, eu pegaria uma bomba assim pra começo, mas eu não sei se é bom. Olha, qualquer fruta de começo é bom. Mas se você não tiver nenhuma, qualquer uma é bom. Então. Nossa, eu juntei uns 50, cara. Mas pra pegar level 10 no primeiro episódio tava difícil, hein? Tem nem 10 minutos de vídeo eu já tendo pra diante. Cara, eu consigo comprar a bomba. Você acha que eu compro? Sei lá, mano. Não, não. Eu não vou comprar, não. Sei lá. Compre a katana. Eu não sei se dá mais dano. A katana? É só que eu tô com medo de um negócio, Mariana. Espada, sim. Ela dá bastante dano até. Eu não vou querer ser espadachim. Eu vou ter que pôr pontos em milho. Olha, eu posso comprar spike, né? Se eu juntar. Eu posso comprar a bomba. Com a spike, eu acho que é melhor ficar batendo mesmo de combate. É, então nós vai pro fight na jungle. Bora. A gente tem que ficar matando o rei gorila. Dá bastante espéu. É, então pra isso a bomba, né? Não. Porque... O combate não é tão bom assim. Ah, você que sabe. Se quiser comprar a bomba até, tá? Mas eu vou ficar no milho mesmo. Até eu achar uma látua, algo assim. Tô level 15. Eu vou... Você já pode ir na jungle? Não, ainda falta 5 level. Ah, então vai rapidão. Olha, eu vou... Esperar, então. Tá bom, vou pausar o vídeo. Eu vou voltar quando eu tiver na jungle. Então, galera, eu tô aqui de volta. Com o level 15. Enquanto isso, eu vou atualizar meus status. Ó, 22 soco, 22 defesa. Então, gente. Tá, também tá a mesma coisa. É tipo, você demora uns 10 minutos pra conseguir isso. Já que passou 10 minutos de vídeo, nós já tá indo pra jungle. Só 10 minutos, hein? Imagina uma hora de farm. Nossa, aí eu já tava level 100. Por aí. É uma hora de farm e eu acho que... De acordo com ele, você consegue level 100. E galera... Nós não pegou fruta. Nós não pegou fruta. É, mas o combate tá bem easy de upar. Olha, salva XP, porque a jungle é o lugar dos baús... No oceão, claro. É. E eu já tô... Tem gente, muita gente aqui. Então, né... Vamos atrás dos baús do tesouro. Aqui, ó. Aqui, ó. Salva XP. É exatamente aí que eu tava indo. Ué, era ali. E galera, se o jogo te mandar pra jungle level 10, não vai. Porque os mamacos é level 14. Sim. Vai level 15. Mas se quiser, dá pra pegar a missão, né? Mas... É, mas... Deixa eu ver se tem fruta aqui em cima. Se eu tô achando a fruta, vê aí, né, mano? O Shanks tá aqui. Ô, Chico, como é que tu sabe? Me matou. Ele tá pra fora. Me matou com um hit. Ô, gente. Ai, nós tem que marcar a checkpoint aqui, né? Eu já marquei. Eu não marquei, não. Marquei o Shanks. Meu Deus. Me matou de mal. Meu Deus, Shanks. Pensaram que você era uma boa pessoa. A gente achava que o Shanks era uma boa pessoa porque eu dei o chapéu dele pros gufos. Exatamente. Só quem assiste One Piece vai entender. Alguém me dá fruta. Ai, eu vou dar preferência lá do meu cabelo. O moleque tá com três espadas. É, dá pra pegar. Pô, eu vou matar um os mamaco aqui, né, mano? Ah, sim. Bora. Bom, eu vou pegar a missão. Eu já peguei a missão e já tô matando. Tô, né, galera? Pena que na Jungle não dá pra fazer a técnica de reunir um monte. Irmã. Vem o Magma. Magma? Me dá. Ah, não. Me dá. Eu quero Magma. Mas ele tá de fumaça. Fumaça. Nossa, o cara falou não em uma carinha feliz. Meu Deus. Peraí que eu vou morrer. Nem pede porque o cara mandou um não em uma carinha feliz. Eu não consigo ver. Nessa conta eu não consigo mandar mensagem por algum motivo. No chat? É, aparece. Suas configurações de chat impedem que você envie mensagens. René, galera. Tivemos que empurrar os mamacos. Empurrei o mamaco. Um soco foi pra vala. Agora só falta mais. Opa. Mete empurrada. Empurra o mamaco. Pra mim isso é empurrado, mano. Eu não sei, não. Ele desataquei rápido, mas... Nossa, mano. Eu matei o mamaco com, tipo, 10 de vida. Só falta mais um, mas eu não tô com coragem, não. Ah, não, eu fiz cagada. Quase que eu morri. Aí, ó. Aí, ó. Pra dar dano. É isso que eu queria, gente. Quinze minutos e tamo aqui. Ah, eu morri. Uma macucum de vida e eu morri. Se fosse na minha conta principal, eu já teria matado esse mamaco com um hit. Nossa, até agora eu não cumpri uma missão. Tô muito ruim de upar aqui. Mano, mas eu já tô com 5 kills de mamaco. Eu não sei como eu peguei 4 kills. Eu tenho que assistir meu vídeo de volta. Aqui, ó. Mamaco. Não recupera a vida. Aê, level 17 já. 17? Boa. O quê? Deu um 6. Gente, eu tô tendo uma baita dificuldade de upar aqui. Bom, eu acho que... Eu também tô level 17, bom. Eu tenho que upar bastante soco. Então, agora eu não vou dividir. E eu vou pôr tudo em um soco. Tá, 28 em soco. Viquem defesa, eu já tô bom. Eu não consigo nem dar dois pulos. Olha, a gente tem que juntar 30, cara. É, sim. Por isso que eu não... Por isso que a gente não comprou fruta. É, não vai girar. A gente tem que pegar level 25 pro rei, né? E gorila é level 20, né? Gorila é level 20. Ah, então GG. Eu tô level 18. Mais uma missão. Você já completou mais uma missão? Não. Eu upei só matando eles mesmo. Ah, você veio aqui, mano. Oh, oh. Renata. Tu level 18. Oh, eu tô nem aqui. Mano, é porque tu brota aqui do nada. Eu vou lá pro teu canto. Pera aí. Eu já tava aqui. Não, tu tava lá em Nárnia, velho. Não, tu tava lá em Nárnia, velho. Nada. 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 Aqui, ó. Galera, voltei. Nossa. Oi, gente. Voltamos. Aconteceu. O que é isso? Já volto, gente. Pera aí. Mano, porque eu disse que era pro gorila, não pro gorila. Tá bom. Galera, eu voltei aqui, né, mano? Desculpa. Gente, eu tô level 20. Eu também tô level 20. Tentando vencer o gorila, morrendo, mas isso que vale é tentar, né? A gente olha, me ajuda aqui no gorila. Só tem um problema. Eu vou ter que usar a técnica de iniciante e ficar pulando na água, porque não tem magma. Ou seja, não tem uma fruta de voar. Não tem fruta de voar, né, mano? Vou falar melhor. E também não tem... Não tem muita energia. Daí eu tenho que ficar assim. Meu Deus, velho. O gorila é muito forte, mas eu matei um. Quase morri? Não. Mano, para de matar o rei gorila. Vem logo aqui. Esqueci de usar a habilidade. Matei. É tipo o dash. O stumble, velho. Tenta para ir cair com o fight com ele, né? Aí você empurra. Ué, ele deslicou, velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, 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 não. Eita, tem gorila aqui também. Matei ele. Não, velho. Calma. Vamos ligar para ele de volta, né, povo? Acho que a net dele caiu. Oi, gente. Ela tinha caído. Percebemos, né? Matei o rei gorila. Subi. Nossa. Quatro leveis. Nossa senhora. Júlia, bora matar o rei gorila. Eu não consigo, velho. Mas nós mata junto. É que eu não sou muito boa em PVP. Mas nós mata junto, bora. Tá, peraí. Eu sou bem muito. Vou só terminar. Oh! Eu desbloqueei a nova... Nova habilidade do... Do combate. É quanto? Ah, eu não. Falta algum... Ah, eu vou morrer, mano. Deixa eu pegar a missão. Ah, eu morri. Eu sei. Vem pegar a missão, então. Já do rei gorila. Tá, então eu vou ter que tirar essa dos gorila? Eu vou ter que tirar essa dos gorila, que eu já tô com quatro. É. Ah, mas o rei gorila tá morrendo. É, fala a verdade. Eu vou pegar já o bolo de ouro. Gente. A Julia achou que a Magma é melhor do que a Light para o Panuncia 1. Mas não é. É muito melhor a Light, porque... Tipo, a Light é a melhor fruta para o Panuncia 1. E a Panuncia 2. Ela é muito ruim. Mas o Senhor é muito boa. Então é porque eu não tenho uma Light e minha Magma no... Na minha conta principal ela já tá toda upada, velho. Master e 157 já tem todos os poderes. Aí pra mim é bem OP. É... É. Ó, eu sei que tem um tesouro aqui dentro da casinha. Cadê? Ah, já pegaram. Um baú? É, um baú. Ah, tu tá aqui? Meu Deus, que susto. Mano, cadê? Lá no Regul... Ah, já... Eu que peguei. Espanou. Peraí. Me manda a Ali, me manda a Ali. Ai, ele... Mandei. Mano. Eu vou morrer. Ele me prendeu. Eu sei, eu sei. Inês. Você aceitou a Ali? Não. Aceita a Ali, aceita a Ali. Tá. Eu morri. Tu me mata... Eu te matrei. Ah, eu falei pra aceitar a Ali. Não, não foi você não. Foi o Gorila. Fui eu. O cara de Dark. Ah, vai matar o Gregorio. Eu morro que conte pra tu. Morri. Não, morri não. Morri. Oh, não tem nenhum cara de Dark aqui, não. Ele morreu. Eu vou matar o Rei Gorila. Matei. Aí. Level 20 e... 24. Caraca, eu ganhei 12 pontos. Meu Deus, velho. Mano. Eu disse, ele é bom de matar e a gente mata bem rápido. Olha, defesa eu vou deixar... Porque sobrou um ponto. Defesa eu vou deixar em 40. Eu amo deixar o contador ativado. Me deixa feliz. É mesmo, né? Eu tenho que ativar. Por quê? Eu não gosto de ficar sem. Então, mano. Agora lembra. Eu acho que o cara fazer uma inveja de Light e de Magma. Script? Com que raio do moleque tem duas frutas? Explica. Não, é tipo um de Light e um de Magma. Ah, tá. É, mas Magma e Light devem ser as melhores frutas do jogo. Assim, do Cia 1, né? Do Cia 1, na verdade. É, do Cia 1. O Cia 1 é a Light, Magma e Buda. A Magma é bem boa sim, pronto. Mas a Light é melhor. Mano, só a fruta do Cia 1 é a mesma do Cia 2? Tipo, quando você vai pro Cia 2, sua fruta continua sendo a mesma? Ou você tem que pegar outra? Sim. É a mesma se tu não trocar. Ô, Júlia, tu tá com... Tá gravando, né? Tô gravando. 25 minutos. Nossa. Será que eles vão assistir? Talvez, né, mano? Porque o pá no Blox Fruit... Aí é a descrição. Aí é a descrição. Vídeo de uma hora do Blox Fruit. Nova série. Buguei um Roblox. Spawnou, é, goril? Spawnou, só que eu tô bugada. Não. Vai matar. Aqui, ó. Desboguei. Vem. Já vou usar minha habilidade. Usa a outra. Olha o que eu vi, olha o que eu consegui. Ai. Eu vou morrer. Vai, vai, vai. Não, não. Vai, não. Você consegue... Morri. Nossa, eu morri. Morreu mesmo. Morri, não. Morri agora. Ai. Não, velho. Morri. Tô com um de vida, meu Deus. Corre. Tô correndo pra recuperar a vida. Ele não sobe aqui, não, né? Ai. Quase. Aê contou pra mim, só que... Eu não ganhei level. Não? Não. Nenhum? Nenhum. Mas... Tem certeza. Ou é o lag? Sim, eu não ganhei. Então é o lag, porque é impossível, senhor. Pera, tu pegou missão? Sei lá. Agora eu não sei. Tu não pegou missão. Foi por isso. Pega missão. Tô level 29. Gente, eu já volto, mas... É né? Gente, eu ganhei uma light e agora eu tô tentando pegar dinheiro pra mim girar pra Júlia. Porque ela ainda não tá sem fruta. E, tipo, o cara falou assim, ei, dão uma light. Aí eu falei, eu quero. Entendeu? Então agora eu tô tentando dinheiro pra girar pra Júlia. Tomara que venha uma magma e uma light. Uma doce. Se vier uma light e uma magma, pra mim tá ótimo. Porque, mano, eu tô com uma das frutas, tipo... É boa quando você upa, né, velho? Mas ela não dá dano e... Velho. É. Pelo menos... Pensa pelo lado bom. Pelo menos ela consegue teleportar e é mais rápida que muita fruta pra voar, né? Pra dar dano é uma bosta. É. Nossa, tá cheio de gente aqui. Nossa, velho, mas tá lagando o mundo. É, né, mano? O light é complicado. Os caras que matam. Não, não, não. Agna, é a internet. Parou de lagar. Não deu. E é, né, galera? Eu tô aqui... Levo 25 ainda. Era melhor eu tomar... Eu tô 33. Nossa, velho. Porque eu chamei a Júlia pra upar, mas ela ficou matando os gorila enquanto eu matava o rei. Mano, é porque eu tava terminando a coisa do gorila, né? Bora pegar agora o rei e o gorila. Bom. Se o portal desse algum dano... Se o portal desse algum dano... Mano. Isso ia ser bem bom. É, ia ser melhor. E, gente, eu não consigo falar no chat, ou seja, é por isso que eu não peguei a light. Bom, mas eu falo pra alguém te dar uma... Eu sou bugada. Tipo, se alguém falar do fruto... Mano, mas você tá jogando no celular? Sim, eu tô jogando no celular. Então, não sei, não. É porque fica parecendo pra mim que as configurações de chat impedem que você não conhece. É mesmo? Eu tô de logia. Ah, então, peraí que eu já volto, gente. Eu vou lá ver essa configuração aí de chat, senão vai ficar bem bosta a gameplay. Oi, gente, voltei aqui. Mano, eu não tinha voltado com o vídeo, eu nem percebi. Nossa, eu não tinha voltado. Eu não tinha voltado com o vídeo, véi. Mano, por que que eu não consigo dar dois pulos, véi? Ah, é... Mano... É, 10k. Eu lembrando porque eu... Eu lembrando que nessa conta eu não tô com o Skyjump. Meu Deus, véi. Eu esqueço toda hora, eu tento dar que tirar esse pulo, mas tem que ter o Skyjump. Bom, é 10k, é bem barato, mas você quer girar fruta ou eu pego o Skyjump? Skyjump é lá na Frozen, mano. Leva o 90, meu Deus. Tá muito longe ainda, então... Rola a fruta. É, fruta tá sendo mais importante aí mesmo, eu troco lá. Uai! Ô, mano, você sabe como que é a... Olha o cara de Love aqui. Olha, uma fruta moscando, deixa eu ver qual que é. Eu peguei uma... Eu peguei uma barreira, será que eu como? Não. Eu não rio. Eu tô com fruta do portal, ela dá dano? Dá, mas muito pouco. Tem elogia? Não. Então eu não vou comer, não. Vou dropar de volta. Hum. Quem pegar, pegou. Pegue. Mano, eu não vou pedir alguém roda a fruta pra mim, eu não vou pedir isso porque ninguém roda, entendeu? Ninguém tá nele. É, então... Os outros ficam tipo... Meu pai! O quê? Nossa, eu vou dar light, velho, tá bugado. Ui! Eu nem vi que o bolso tava do meu lado, velho. Júlio, eu tenho uma ótima notícia. Pegou uma light? Não. Ah. Mas... Eu consigo girar. Uh! É uma boa notícia. Quer formar um baú? Vai no Skype. E você já tá lá? Não que eu tô level de lá, só vim pegar baú. Entendeu? Agora eu reinicio e... Skype é level 300, mano? Porque eu não tô lá... Nem na conta principal eu não tô lá. Skype é 150. Opa, bora lá. Bora rodar. Cara, torce. Vem pelo menos uma fruta que dá dano, pelo amor de Deus. Isso pode definir o seu futuro no Blox. É, que fruta é de portal. Não ajuda muito. Ele teleporta, mas não é tanto. Shopping. Vem pra mim. Come. Come, come. Ela elogia com a espada. Ela elogia com a espada. Corre, o cara vai te matar. Comi. Gente que usa espada não te acerta. Ou seja, espada assim não te acerta. Então, é melhor do que a portaria. Elogia com a espada. Então, qualquer bicho que usa a espada não vai me atacar? Não. Qualquer um. Agora, se for soco, acerta mais espada nenhum. Ou seja, isso é muito bom pro level 30. É, realmente. Não, se pera aí. Bom, a gente ainda tem que comprar o Haki, né? Que é muito bom. Não, mas Haki tá longe ainda. Nós tem que... Não, a gente compra quando nós quisermos. Bom, mas você consegue girar fruta, né? Daqui a pouco. Eu tô com 12 mil de conto. Nossa, tu comprou o quê? Hum, porcaria nenhuma. Só juntei dinheiro. Eu achei uma fruta. É o que que é a fruta? É a Revive. É fruta pior que shopping? É a Revive, tu quer? Nossa senhora. Revive, mano. É uma escolha difícil. Sim. Você pode reviver. Vai nessa. Vou. Mentira, pode sim. Oh, ajuda aqui no boy, seu. Vou morrer. Ah, perdeu a fruta. Help! Help! Onde que você tá? Ah, eu tô morrendo aqui. Ah, não. Morri. Vou morrer. Perdeu a fruta, né? Ah, morri. Não, a Revive... Ah, a Revive na Barreira. Tu queria ela? Sei lá, mano. Nunca comi uma Revive na minha vida. É aquela que eu tô... Não é Revive, é Barreira. Ah, tá. Barreira, não. Barreira tem uma dropada lá na jungle que eu deixei. É, foi. Nossa senhora, eu posso causar fiesta porque... Porque sim, cara. Do nada, né? Não, é o poder da shopping, mano. Eu sei. Fiesta! Melhor... Mano, é o melhor... Melhor poder da vida. Mano. Eu descobrindo que a fruta do Luffy, na verdade, é uma Rubber. Não. Não. Eu vi essa cena. Nossa senhora, mano. Eu tô dando muito dano no vós. Velho do céu, eu vou morrer. Meu Deus, se eu caí na água, eu morro. Ó, tô numa... Tem um cara de pão tromante, ó. Eu cheguei. Não. Deixa eu matar ele. Nossa senhora, eu peguei a barreira, mas tudo bom. Calma, calma. Não, calma. Eu não vou comer. Não, dropa, deixa eu ir. Eu já morri de qualquer forma. É, então eu perdi. É, mas também quem que ia querer barreira? Os iniciantes. Falava que era uma Dragon V2. É? Confia. Hum, né? É a Dragon V2, confia. Pera, você tá gravando? Sim, caca... Véi, caca... Cacacá. Não, gente. Se vocês pudessem ver a minha tela, já é nove horas. Ô, gente, então. Agora eu vou desligar. Não sei. É, fiquem aí com a saga da Julia, porque agora... Que a galera de volta falou o que você tinha falado. Continua. Continua. Pega a level... Trinta e seis. Olha, eu achei a revive. Dez horas... Dez horas tu joga? Dez horas não. Mas olha, mano, eu achei outra revive. Comerês ou comerais? Comerês ou comerais nós? Não. Ou não? Ó, então... Tchau. Tchau. Bora continuar a nossa saga, né, povo? Vamos dropar uma fruta. Quem quiser, ó... Tá aí. Eu vou gravar o máximo de tempo que eu puder. Problema é pra editar, né, mano? Eu não vou editar esse vídeo. Sabe o que se chama preguiça? Eu já cansei de editar os vídeos. Bom, bora de novo ali pra jungle. Como se eu já não estivesse lá, né? Mano, eu lembro de uns amigos meus que me ajudavam, tipo... Lá quando eu tava na jungle, mano. Pera. Orou, norou, azul. Não vai se bora. Cragando músicas. Os e cadêem... Da. Cragando músculo. Cragando músculo. Cragando músculo. Cragando músculo. Vamos lá. 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 Vamos lá.